Você trabalha com vendas ou depende de alguma forma do e-mail para receber respostas dos seus clientes? Esse vídeo é para você! Vamos entender como escrever e-mails que são mais lidos e mais respondidos? Vem comigo e se joga! Nesse vídeo, a gente não vai falar a respeito daquele e-mail, que é o e-mail marketing disparado de um software para uma base, para uma lista grande de clientes. A gente vai falar a respeito daquele e-mail que sai personalizado diretamente para aquela pessoa que você quer conversar, que sai ali da sua caixa de e-mail diretamente para o seu cliente, o potencial cliente. Também é importante lembrar que a gente já falou a respeito da etiqueta do e-mail corporativo. Como escrever, como falar, como se portar nesse universo cheio de regrinhas e garantir uma boa imagem profissional através dessa ferramenta que é o e-mail. Se você quer garantir uma melhor taxa de resposta e uma melhor taxa de leitura para os seus e-mails, você tem que evitar o erro mais comum, que é de escrever muito e de uma forma desorganizada, com aquele excesso de informação e aquele texto que é um emaranhado de palavras e de frases, que você já olha e fala ai, chato de ler. O seu leitor, o seu destinatário, também pensa assim. Para resolver isso, é fácil. Basta usar o modelo de blocos. Um bloco para dar oi. Um bloco para introduzir o que você pretende falar. Duas a três linhas por bloco. Então cada bloco é um parágrafo. Você vai usar espaço entre eles. No seu segundo parágrafo, você vai usar para falar sobre aquilo que você precisa. E no seu último bloco, já é fechamento. O olho humano, quando enxerga esse formato diagramado e organizado usando blocos, ele tem uma impressão de maior organização. E mesmo que o seu e-mail diagramado tenha a mesma quantidade de informação do seu e-mail desorganizado para o olho humano, para o seu destinatário, vai parecer que o e-mail organizado possui menos texto, menos informação e, por consequência, é mais fácil de ler. Adivinha? A tua taxa de leitura vai melhorar. Agora, você sabia que você consegue utilizar alguns gatilhos do neuromarketing para aumentar a persuasão e a facilidade com que você pode levar ao agendamento de uma reunião? A dica está lá no último bloco desse formato de parágrafos que a gente acabou de falar. Lá no fechamento do seu e-mail, depois do último bloco, você vai deixar uma frase. Essa última frase vai ser uma pergunta. As pesquisas de eye tracking, aquelas que monitoram o olho humano enquanto ele está lendo um e-mail, prestam muita atenção em dois pontos do nosso e-mail. As primeiras duas a três linhas. É por isso que você vai gastar energia lá no primeiro parágrafo. E onde é o outro local que o nosso leitor vai prestar muita atenção? É lá na última frase. Aproveite esse espaço para fazer uma pergunta. As perguntas implicam o nosso leitor numa resposta, afinal você está demandando para ele uma situação. É comum que a gente fale algo parecido com quando é bom para você, você tem disponibilidade para uma conversa? A pessoa pode te responder. Estou ocupado. Não tenho disponibilidade. Não tenho interesse. É muito mais interessante para você fechar com uma pergunta que não dê essa margem. Como por exemplo, agendamos uma reunião na quinta-feira às duas da tarde? Nota que você não deu nenhuma possibilidade do seu destinatário te dizer um não. Então, as pesquisas mostram que o cérebro humano é muito empático. E é natural que o nosso leitor reaja de uma maneira parecida com o tom da nossa comunicação. Se nós estamos perguntando se ele pode, em um determinado horário, em um determinado dia, e ele não puder, é natural que ele responda dizendo que naquele dia ele não pode, mas já sugerindo uma outra data. E você vai estar mais próximo do seu objetivo, que é agendar uma reunião. E para fechar, um PS. Lembra que eu comentei que a parte mais lida dos e-mails, onde os nossos olhos prestam mais atenção, são as duas ou três primeiras frases. E lá no final do e-mail, nessa pergunta, tem um outro lugar, um pouquinho mais para baixo, onde a gente presta muita atenção. É o PS. Por isso, o PS pode ser um local interessante para você inserir alguma informação que você precisa que seja lida. Gostou desse vídeo? Gostou do canal? Aproveita, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro de todos os conteúdos semanais que eu disponibilizo por aqui. Até a próxima!